Não lhe deixa sim falar quanto não tem este bom Nessa vez já não vão falar nada José Mercedes Donudo é um bairro Nesquiri Pago Antes pensava que era hambúrguer a final e moré pão com pele Seu delegado se mentir também mora com nada mãe dele Vem baixar bem pra comer pão com pele aí abaixar bem pra comer Vem baixar bem pra comer pão com pele aí baixar bem pra comer Antes pensava que era hambúrguer a final e moré pão com pele Seu delegado se mentir também mora com nada mãe dele A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL